Você já imaginou se o Itzy jogasse Roblox? Porque hoje eu tô aqui pra fazer que jogo e que skin cada menina do Itzy usaria no Roblox. E gente, eu vou confessar que eu não sei exatamente qual jogo cada uma jogaria, mas eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi pra vocês mandarem qual elas jogariam e tal. Aí os mais pedidos, os mais falados, eu selecionei aqui. Então pessoal, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá pra primeira integrante. Então bora lá primeiro fazer a skin da Ryujin, gente. E eu acompanho bastante o Itzy, mas eu não sei exatamente da personalidade delas, gente. Então, eu vou escolher as roupas com base nos MVs que eu mais gosto. E no caso, eu acho que eu vou escolher o da Ryujin de cake. Então vamos dar uma olhada, se bem que esse aqui também tá muito bonitinho. Gente, ai meu Deus, eu tenho que olhar um que me bata o olho e eu lembre da Ryujin, gente. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Vamos ver aqui. Olha, esse aqui tá muito parecido, gente. Olha só. Tem a versão sem cabeça, mas esse aqui tá mais bonitinho, olha. De cake. Ai, gente, acho que eu vou ficar com esse aqui, ó. Eu achei bem Ryujin. Então eu vou salvar aqui no meu avatar e vamos lá. Qual será que vai ser o jogo que a Ryujin jogaria no Roblox? Bora lá. E gente, tô aqui no Murder, então. Porque me falaram que a Ryujin ia jogar Murder. E gente, eu acho que é muito a cara dela, não sei porquê. Mas eu olho pra ela, eu penso que ela jogaria Murder. E me falaram que ela seria Pro Player ainda, então... Você é o bichão mesmo, hein, doido. Vamos ver se eu vou conseguir ser Pro Player aqui, gente. Olha só, eu coloquei até a arma aqui pra parecer com o outfit, gente, do MV. Achei que ficou muito bonitinho. Então vamos lá, vamos ver se a nossa Ryujin vai sobreviver. Ou se ela vai de raça pra cima. Acho que geralmente o Murder não veio aqui pra fora de cara, né? Na última partida eu tava vendo, foi aquele menino ali, gente. Então acho que não vai sair de novo. Gente, comentei aí qual a música favorita de vocês do Itzy pra quem acompanha, né? E quem não viu, eu fiz aqui no canal a versão do Blackpink. Também pra quem é fã do Blackpink. Então vamos lá, galera. Deu um movimento suspeito, nada acontecendo de incomum aqui no Murder. Eu vou lá dentro, gente, explorar, porque isso aqui tá muito quieto. Ai, gente, tem esse menino aqui, por que ele ia fechar a porta? Ele tá meio suspeito, ele tá meio suspeito. E eu vou de atrás? Porque eu não sei, gente, eu acho que isso tá meia vida aqui no Murder. Ué, se for ser ele, eu acho que ele já teria me matado. Ah, pera, o xerife tá aqui, gente, meu louco. Tá, se o menino é o xerife, eu não sei se o Murder tá se fazendo. Eu acho que é aquele menino que tá lá na porta, gente, que ele fechou a porta. Achei ele muito suspeito. Gente, é ele mesmo? Ah, não, tá vindo ali a menina, corre, 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 corre. Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora, mas por que a senhora tá correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Gente, gente, cadê o xerife? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai, xerife. Gente, meu Deus, cai que só observando com a mãozinha na parede que eu te deixo outra dançando aqui, véi. Ai, o xerife matou, matou. Boa, gente, vamos lá pra mais uma partida que essa aqui foi muito rápida. É, pelo visto o povo ama esse mapa aqui, então bora lá que eu sou inocente de novo. Vamos ver se o Murder vai dar as caras rápido aqui. Gente, olha, eu só quero pegar a arma do xerife, entendeu? Eu não sei porquê, mas a Hildin também, ela tem uma vibe. Que ela ia ficar zoando um pouco aqui se ela jogasse com as outras membras. Eu não sei, gente. Assim, eu conheço o Itzy, eu adoro todas as músicas delas, mas eu nunca parei pra, tipo, acompanhar os bastidores, assim, vamos dizer, pra eu poder acompanhar a personalidade delas mesmo, sabe? Então, o que eu conheço é muito, assim, por cima, gente, né? Que nem o Blackpink, que eu sei de tudo sobre elas. Gente, aquele menino lá tá estranho, não tá? Ele tá com uma coisa na mão, parece? Eu sinto que ele pegou alguma coisa na mão. Bom, como eu sou vida louca, como eu já falei, eu vou entrar lá de novo pra ver se tem alguma coisa acontecendo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, socorro. Se ele vem pra cá, é ele? É ele mesmo, misericórdia. Ai, eu tenho um foguete. Gente do céu. Ele tá vindo. Ai, ele tá vindo. Corre, 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 corre. Meu Deus, pera, é caro ele? Gente, eu que não vou ir ali, não. Ai, ele tá aqui. É, gente, eu morri. Nossa, ele ficou só escondido pra matar. Nossa, ele não gostei, não gostei. Mas vamos lá pra próxima integrante. Voltei aqui no jogo do catálogo, gente. E agora vamos ver o da Yed. Vamos achar uma roupite aqui pra ela. Gente, nossa, tem muita roupinha. Gente, a Yed pra mim, toda vez que eu olho, eu penso nela. Eu lembro daqui dragão, gente. Mas não é um dragão feio aqui. É um dragão branco, gente. Não tô lembrado, não. Não, eu nunca nem vi. Olha esse aqui, gente, que lindinho. Nossa, tá muito Yed esse aqui, eu achei. Esse aqui tá a cara dela. Meu Deus, eu achei muito a cara dela. Se bem que... Ela tem cara que usaria sem a cabeça, gente. Vocês não acham? Nossa, esse aqui também. Nossa, esse aqui tá muito igual, gente. Mesmo sem a cabeça, eu acho que esse aqui ganha. E é uma roupa que eu acho que ela usaria, né? Eu acho que é de um MV essa aqui. Mas, enfim, vamos lá ver qual vai ser o jogo dela. Gente, cheguei aqui, então, no Marretão. Gente, eu não sei porquê, mas eu acho que é muito a vibe dela. E, claro, vocês que me falaram, então, eu estou confiando. Não, mas, gente, a gente tem uma carinha aqui e joga Marretão. Então, vamos a hackear, gente. Meu Deus do céu, eu acho que essa partida vai ser super rápida. Porque, assim, eu tô confiando no meu potencial de hacker hoje, entendeu? Hoje eu tô pra hackear. E tem um pessoal aqui que tava me reconhecendo, mas eles estavam falando pro chat de voz. Ai, não deu tempo de eu falar com eles porque a gente já começou a partida, né, gente? Mas, enfim, nossa, alguém saiu. É, agora vai complicar, né? Mas eu vou fazer um carro aqui é o máximo possível. Tem quatro PCs. Se mais três, duas pessoas tiverem dois, vai faltar só um. E terminei o primeiro. Gente, falta só dois. Alguém tinha errado lá, mas, pelo visto, não aconteceu nada. Deixa eu dar uma olhada aqui se não tem nenhum Marretão em volta, né? Porque eu não quero ser pega já. Ó, aqui tem outro PC. Ah, aqui já tem outro, gente. Sucesso. Deixa eu abrir essa porta aqui, né? Que em casa de emergência... Ah, não, alguém foi capturado. Será que alguém vai buscar? Porque só falta esse PC. Nossa, gente, se terminar esse PC aqui, já deu sucesso. Bom, vou esperar pra ver se alguém vai salvar. Senão eu vou lá. Não, acho que salvaram. Acho que salvaram, salvaram. Gente, vou ficar aqui, ah, que ano, então, pra garantir os PC. Porque só falta esse. Gente, eu tô falando que essa partida vai ser rápida. Não, é o poder da Yed aqui, gente. É o poder da Yed. E eu tava vendo, essa roupinha que ela tá, gente, é do MV de Untouchable. Ah, Untouchable. Untouchable. Ok, não vou cantar pra não estragar os ouvidos de vocês, gente. Mas é isso aí. Bom, agora o problema é a porta, né? Ih, erraram de novo. Tô sentindo que alguém vai ser pego, gente. Eu não sei porquê. Meu Deus. Meu Deus, Cristo, Cristo. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, tá, ele foi salvar. Ele foi salvar, não. Ele foi colocar a pessoa no pote. Gente, e agora? Nossa, justo na minha sala. Pera. E agora? E agora? Pera, 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 pera. Uou! Uou! Não, 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 não. Não, não, não. Ai, meu Deus, eu vou entrar aqui, gente. Eu vou entrar aqui. Gente, eu vou ficar aqui escondidinha. Pera aí. Eu espero que ele não entre aqui, pelo amor de Deus. Sabe quem for pegar? Gente, eu vou tentar hackear enquanto isso. Porque falta um tiquinho só. Ah, já deu boa. Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa. Tomara que o povo esteja na outra porta. Tá, qualquer coisa eu vou fugir sozinha. Ai, não, tem um menino aqui. Tem um menino aqui, vai dar boa. Ai, gente, eu tô apagada. Ele tá falando alguma coisa no chat de voz, gente. Mas eu tô sem volume. Será que eu já vou? Cadê a outra pessoa? Ai, meu Deus, eu vou esperar, eu vou esperar. Aí, tá vindo, tá vindo. Bora, 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 bora aí. Gente, vocês não vão escapar? Gente, vocês não vão escapar? Ah, eu fui, gente. Eu garanti. Ih, nossa, gente, eu fui muito pró como Ye de hoje. Eu tô um pouco chocada. Gente, desculpa se eu falo algum nome errado. Mas eu acho que é assim, né? Eu acho que não tá errado. Por favor, não bata em mim. Ok, elas, né? Vou usar pro próximo integrante. E agora vamos para a Yuna, gente. Acho que é a Yuna que fala. E assim, gente, eu acho que eu vou com uma roupinha dessa verde. Que eu acho que é do MV de Sneakers. Porque toda vez que eu vejo essa roupinha verde, eu lembro dela, gente. E também pra não repetir muito aqui as roupas, né? Mas eu acho que eu vou muito numa verdinha dessa. Só acho que esse roxinho não tá combinando. Será que o sem cabeça fica mais legal? Tem que ver alguma coisa mais a vibe dela, gente. E o jogo? É muito ela. Eu juro. Esse, quando eu pensei em Yuna, eu pensei nesse jogo. Então, já já eu mostro pra vocês. Eu acho que eu vou nesse sem cabeça mesmo, gente. Eu acho que tá mais a cara dela. É, eu acho que eu vou nesse, gente. Então, eu vou salvar aqui. Bora lá pro jogo da Yuna. Bora lá, gente. O jogo tinha que ser o Dress to Impress. Então, vamos lá. Gente, só que o jogo atualizou. Ih, meu Deus. Eu tô muito perto. Vou começar aqui pela maquiagem. Então, já que tá mais perto de mim, vamos ver um rosto bem Yuna, gente. Nossa. Eu acho que ela é muito Barbie, sabe, gente? Eu não sei vocês, mas ela me passa uma vibe muito Barbie. Queria colocar uma coisa bem fraquinha. Ok, acho que é o batom. Não sei se eu tô gostando do batom. Ai, meu Deus. Vai esse aqui mesmo. Não, eu não gostei dessa boca. Eu queria uma coisa mais assim, ó, gente. Mais bonitinha, mais soft. Ok. Ai, meu Deus. Agora, como tem muito item novo, eu não faço ideia do que eu vou colocar. O que que é isso? Um laço. Ok, eu vou deixar ali em mim, por enquanto. Ah, e o tema é encontro com a Best. Ai, eu não sei. Eu queria fazer... Essa calça aqui é muito Yuna. Essa calça é extremamente Yuna. Eu queria fazer uma coisa meio cinza. Eu vou tirar esses negócios das minhas costas, porque eu acho que eu já peguei outra vibe aqui. Segui de coração, quem sabe? Eu acho que essa de coração. E eu acho que essa cor tá interessante. Só deixa eu mudar da calça, gente, que eu queria ela mais pro cinza ainda. Mas ela tá ficando meio preta. Aqui, acho que tá bom. Bom, o tênis, eu vou colocar esse aqui. Gente, eu tô tentando seguir o tema mesmo, sabe? Eu não vou fazer muito parecido com ela, não, eu acho. Gente, esse chapéuzinho, eu acho que é muito Yuna. Aqui, eu já falo que não ia fazer parecido com ela. Eu logo em seguida. Deixa eu colocar uma cinta, quem sabe? Vou colocar aqui uma cinta branca. Aqui tem mais coisa. Pera. O óculos, gente. Eu acho que o óculos. Essa bolsinha, baguete, bem simples assim. Eu queria colocar pra combinar com o coração, sabe? Então, vamos ver se eu consigo fazer. Mas eu preciso de um cabelo. Meu Deus, eu preciso de um cabelo. Deixa eu ver um cabelo. Ai, meu Deus. E agora? Eu acho que tem que ser um loiro. Comprido, gente. Eu não sei como é que tá o cabelo dela hoje em dia. Mas eu vou botar assim. Ô, senhor amado. Vou botar esse aqui. Pronto. Gente, socorro. O que mais que eu gosto? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. O moletom vai tapar. E mais pra cá? Gente, que bonitinho. Essa bolsinha aqui eu achei muito bonita. Mas vai ficar muito simples se eu colocar ela. Eu queria um casaco. Eu não acho um medito de um casaco. Vou botar no VIP pra ver se eu acho um casaco. Gente, tem esse aqui. Mas ele tampa o negocinho que eu queria mostrar. Mas se eu botar um assim, ó. Que ficasse cinza, tipo a calça. Eu acho que vai ficar interessante. Tá, eu vou ter que colocar uma estampa, gente. Porque senão vai ficar meio, sei lá. Meio sem graça. Ai, meu Deus. Tenho pouco tempo. Eu tenho literalmente muito pouco tempo. Ai, senhor. O que eu boto? Eu não sei. Ai, gente. Eu vou botar esse aqui. Foi. Vamos lá pro resultado, gente. Porque senão até desfilar todo mundo é uma eternidade. E os vencedores são eu que não, né, gente? Nossa, mas tem uma menina ali que elas fizeram iguais. E as duas ganharam. Não entendi. Gente, fiquei em sétimo. Nossa, ficou muito ruim. Minha roupa prevê a best, gente. É, não foi dessa vez. Eu ainda tenho que jogar mais esse jogo pra aprender a fazer roupa. Eu prometo que eu vou virar pró nesse jogo. Eu juro pra vocês. Mas vamos lá pra próxima integrante. Porque temos mais duas ainda. Então, bora lá. E agora vamos ver da Chei do Itz. Gente, eu não sei pronunciar o nome dela completo. Mas eu adoro ela. Eu acho que ela é muito fofinha. E eu queria uma esquema nessa pegada fofinha. Eu achei essa aqui que é do MV de Snickers. Mas eu não gostei muito do rosto, gente. Então, eu não sei. Tem muitas opções aqui. Porque o cabelo dela, assim, gente. Eu não sei. Quando eu penso na ela, o cabelo dela é bem daqueles presos aqui em cima. Eu não sei. Deixa eu ver. Oh, deixa eu ver essa aqui. Ah, essa aqui. Ah, gente. Essa aqui eu achei interessante. Apesar de estar sem cabeça, eu achei muito interessante. Talvez eu coloque cabeça e coloque um roxinho fofo. Então, eu vou salvar aqui. E bora lá pro jogo que ela jogaria. E, gente. O jogo que eu escolhi aqui foi esse Easy Obby. Na verdade, vocês mandaram que ela jogaria Fashion Famous ou Adopt Me. Mas eu resolvi escolher esse aqui, gente. Porque eu não sei, gente. Olhei pra ela. Eu pensei que ela jogaria esse Zobby aqui super fofinho. E eu tô aqui pra fazer um desafio, gente. De passar... Deixa eu ver. 20 fases em 3 minutos. Valendo a partir de agora. Então, vamos lá ver se eu vou conseguir, gente. 20 fases. É um Obby fácil. Então, eu acho que eu consigo. Ó, já tá na 3 em menos de 1 minuto, gente. Mas eu vou ter que ser muito rápida pra passar 20. Ah, deixa eu mostrar o roxinho pra vocês enquanto eu passo aqui. Se eu não morrer. Ó, gente. Coloquei a Super Happy Face. Que é muito a cara dela, a Super Happy Face, gente. Não sei porquê. Mas, enfim. Eu acho que ela ia super jogar esses Obby, gente. Colorido. Na verdade, ela tem cara que eu jogaria um pouco de tudo. Murder. Enfim. Eu acho que ela é multijogadora aqui de um Roblox. Ok, 10 fases. E já passou 1 minuto, gente. Ai, quase que eu caí. Socorro. Vamos lá, vamos lá que eu quero bater esse desafio, gente. Que eu mesma me desafiei. Por motivos de não sei. Tem uma menina voando ali de tapete, tudo bom? Tá, fase 13. Ai, eu estou nervosa. Eu não posso cair. Eu não posso buscar. Porque se eu cair já era. Ó, vai ver se a menina me atrapalhar. Não, se ela me derrubar, gente, eu vou ficar tão brava. Eu vou xingar tanto ela no chat. Brincadeira, eu não vou não. Mas eu vou ficar muito brava com ela. Ela caiu, meu filho. Ai, mentira que essa fase é assim. Nossa, eu perdi um ano só olhando isso aqui, gente. Calma. Ok, amarela. Agora... Ah, passei, passei. 18, galera. Estamos na 18. Deu 2 minutos agora. Ah, gente, eu vou conseguir. Não é possível. Não é possível. Consegui já, gente. Ó, deu 2 minutos. Nossa, eu pensei que eu ia demorar. Que eu ia, tipo, ai, chegar super em cima do tempo. Mas, gente, vamos lá pro próximo jogo. E agora nós vamos pra Lia, que é a minha favorita, favorita do It. Então vamos lá criar a skin dela. Gente, eu não sei porque que o jogo resolveu bugar agora. E essas skins não tão carregando. Mas eu consegui comprar. E só falta o cabelo aqui, gente, basicamente. Mas essa é a skin que é do MV de Loco. Então, vamos lá pro jogo da Lia, gente. Que vai ser o Adopt Me, que é super a cara dela. Então, bora lá entrar na Adopt Me pra ver o que tá acontecendo. Porque faz muito tempo que eu não entro lá. Cheguei no Adopt Me, então, gente. Olha só a skin. Agora eu consigo mostrar melhor pra vocês. Gente, tem um boneco de neve aqui comigo. Socorro. Eu quero ver o que que é esse evento que tá tendo aqui, gente. O que que é isso? Socorro. Ai, eu não quero navegar, não. Quero transportar. Gente, tá tendo algum evento. Eu tô totalmente por fora de Adopt Me. Que isso, gente? Onde é que eu tô? Isso aqui são pets novos? Ah, minoceronte, vulcão. Gavião em chamas. Gente, meu Deus. O que que tem de loja aqui? Tem... Nossa, tem muita coisa nova. Casa Brinquedoteca. Gente, eu tô muito chocada. Isso aqui tem que fazer tempo. Cavalo. Tem um cavalo. Oh, que lindo. Ai, gente, eu vou querer comprar. E se eu me arrepender? Eu não sei, mas eu vou comprar, gente. Porque eu achei muito bonitinho. Uhul! Que lindo. Pera, eu quero um lugar mais claro, gente. Pra conseguir mostrar pra vocês. Nossa, ele parece até um unicórnio, gente. Tão bonito. Gastei robux, gastei. Mas olha só que bonitinho. Que nome a Lia daria pra ele, gente? Comentem aí nos comentários que eu quero dar coração pra vocês. Mas enfim, voltando ao assunto do Itz. Eu acho que ela super jogaria esse jogo aqui. Porque pra mim, gente, a Lia é toda fofinha, assim. A Bahia. Eu chamo ela de Bahia desde o MV de Notchard, gente. Porque não sei. Bahia. Pelo que ela tá apostada do grupo. Mas eu adoro ela, gente. É a minha favorita. Nossa, faz muito tempo que eu não ia na Adopt Me. Eu tô reparando isso agora. Mas ó, até amanheceu, gente. O que é isso? Que bicho é esse? Sapo de chifre? É com o dinheiro do jogo? Eu tenho? Eu tenho. Eu peguei um sapo. Gente, eu não sei. É ultra raro ainda. Gente, passado. Esse cavalo aqui que eu peguei é lendário. Nossa, eu tenho muito. E tem lendário aqui, gente. Que eu nem sabia que eu tinha. Misericórdia. Mas, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o meu seu código de panda quando for comprar Robux ou prêmio. Se vocês quiserem que eu faça de outros grupos, é só vocês comentarem aí, tipo, o nome do grupo, o nome dos integrantes e os jogos que eu vou estar fazendo. Lembrando, se for um twice da vida, eu vou ter que fazer duas partes, né? Porque senão é muito jogo num vídeo só. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.